Música Estamos em companhia do prefeito Ulisses Maia para a inauguração da Praça Ivaí. Mais uma praça que o senhor está entregando para a cidade de Maringá. Pois é, mais uma praça, uma praça histórica na entrada da cidade, uma praça muito movimentada e todo o entorno aqui vinha pedindo essa reestruturação. Fizemos um projeto arquitetônico diferenciado, ele tem um monumento muito bonito, um porto, até porque é a entrada da cidade. Além disso, espaço para que a população possa utilizar, porque quando a gente fala em reforma de praças e espalhar pela cidade pontos como esse, o objetivo é que a população tenha lugar público para passear, para caminhar, para brincar com cachorro, brincar com criança, ir no parquinho. Estamos instalando agora mais de 200 bancos em diversos lugares da cidade. É isso, o espaço público sendo utilizado e a população tendo o seu senso de pertencimento à sua cidade. E a administração sempre preocupada com a questão de atender a comunidade. O ano passado foram entregues várias obras de várias praças na cidade, né, prefeito? Várias obras, várias praças, obras importantes na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade. Aqui as praças, como você falou, parquinhos, espaço lazer, o CSU. Estamos investindo muito em várias áreas. Jardim Bosch, Parque Linear, lá no Piatã, um espaço maravilhoso para a população utilizar. Asfaltos também, no Capelinho, um projeto grande de recap. São obras em várias áreas, né, então, às vezes só é obra na saúde, é obra no esporte, é obra na educação, é atividade cultural, é atividade esportiva. Porque a cidade, ela é plural. Nós temos os mais diversos interesses, nós temos quase meio milhão de população aqui em Maringá, e nós temos pessoas que precisam da saúde pública, outras precisam da educação pública, outras precisam da segurança, outras precisam do lazer, outras precisam da recreação, do esporte, da cultura. E assim a gente vai fazendo, na medida do possível, destinando parte do recurso para atender a toda a população. Eu estou com o vice-prefeito Edson Escabora e também secretário da Aceleração e Turismo de Maringá. Tudo isso. Tudo isso. Agora você tem mais trabalho ainda. E essa praça aqui faz parte da pasta de aceleração e turismo, porque é mostrar a cidade aqui. Entrada da cidade para outro, Capo Morão, região. Exatamente. É muito bom essa obra, né? Desde 2017 a gente vem revitalizando os espaços públicos de Maringá. Lá no bairro, mais numa visão de lazer para a população. Então tem o meu campinho, tem aquele parquinho de cordas, enfim, a população vai lá para fazer o seu lazer, né? Essa praça aqui, apesar de estar num bairro, que é o fim da picada aqui, né? Aqui é o fim da picada, né? Aqui é onde começou Maringá. Aqui as pessoas chegavam por aqui, né? Aqui tinha que ser uma visão mais de turismo mesmo. Apresentar Maringá para quem está chegando em Maringá. Então, essa visão maravilhosa que eles têm aqui agora, já chegando, é a primeira impressão que a gente causa, né? E sempre a primeira impressão é a que fica, né? Então, aqui foi recursos do Ministério do Turismo. Então, lá vem dinheiro de Brasília, numa emenda do nosso senador Álvaro Dias, né? E aconteceu essa transformação. Então, nós estamos, através da arquitetura, né? Transformando os espaços públicos de Maringá. E isso é muito bacana. E aí pergunto, mas o que tem a ver com aceleração econômica e turismo? Turismo, obviamente, mas também tem a ver com a aceleração econômica. Porque quando você revitaliza um espaço, isso lá em Lisboa aconteceu no antigo porto de lá, né? Era um lugar onde só tinha prostituição, drogas. Fizeram uma revolução lá e hoje é o ponto que mais atrai turistas em Lisboa. Então, você transforma o lugar. Mesma coisa aqui. Isso, aconteceu na Feira Mundial lá em Lisboa. Então, é isso que a gente está fazendo em vários locais de Maringá. A Praça Napoleão Moreira, a famosa Praça da Pernambucana, é um exemplo, né? Olha o que era aquilo, escuro. Enfim, as pessoas não usavam, não usufruíam daquele espaço público. Vai lá agora, nesse momento, você vê a bagunça gostosa de ver que está aquilo lá. E a mesma coisa também nos bairros. Com os meus campinhos, nas praças onde tem os meus campinhos, parquinho de cordas, é uma loucura a população usufruindo, estendo aquele sentimento de pertencimento. Isso aqui me pertence, né? Então, isso é muito bacana, essa transformação que a gente está fazendo em Maringá. E essa revitalização e essa transformação que acontece é um modo de apresentar para o cidadão de Maringá segurança e qualidade de vida. Porque ter um lugar bonito desse para poder passear também ajuda na saúde mental. Mas são vários reflexos que uma obra dessa traz na saúde, porque as pessoas saem de casa, porque tem um lugar bacana para ir, deixa de assistir novela, o que já é um grande ganho intelectual. Respiram ar puro, convivem com as pessoas. Então, é o lance de você conviver, voltar a conviver. Mesmo que, às vezes, você não conhece teu vizinho, mora duas casas de você, você não conhece ele. Esses espaços estão atraindo essas pessoas. Eu estou passando a conviver, voltando a conviver. Eu me lembro que, quando eu era criança, na minha rua, a vizinhança colocava as cadeiras na calçada, sentava ali, uma fazia pipoca, outra fazia suco, enfim. A gente convivia, conversava. Hoje nem sabe quem é o vizinho. Então, isso também é uma transformação bacana. Até cultural, né? Mas, principalmente, onde a gente está revitalizando, Vigiane, a gente percebe que as pessoas passaram a cuidar daquele espaço. E como é mesmo o nome dessa praça? É Praça Ivaí. Mas tem o nome de um engenheiro, Geoffrey Wilde. Isso ninguém sabe. Era para brincar mesmo. E aqui na Praça Ivaí, a gente encerra com vice-prefeito, secretário de Aceleração e Turismo, Edson Escabora, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. E aqui na Praça Ivaí, a gente encerra com vice-prefeito, secretário de Aceleração e Turismo,